e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou alessandro marques com mais uma super dica aqui da lan house coxa games e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como deixar eu como aumentar em 100% desempenho aí no seu computador muito bem o padrão o índice divide aí o desempenho do seu computador em várias outras partes como a aparência efeito 3d sombriado melhoria dos gráficos e isso retira um pouco do desempenho que tem aí o seu computador mas não se preocupe que no vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode fazer essa configuração rapidinho e deixar o seu computador com 100% de desempenho aí pra você aproveitar e nos principalmente nos seus jogos em a primeira coisa que você vai fazer é ainda e no seu computador se você não tem um ícone nada de trabalho você pode que pesquisar um computador da mesma forma o rapaz e também você vai aí em propriedades eu vou aqui o botão direito propriedades vai abrir essa janela vou vir aqui na aba da direita em configurações avançadas do sistema você vai dar um clique vai abrir esta aba aqui chegando aqui você vai vir aqui em configurações pronto aí aqui até a opção que vem marcado por padrão que deixaram windows escolher a melhor opção para o computador é aí também tem aqui a opção de você ajustar para obter uma melhor aparência mas o que nós queremos é ajustar para obter um melhor desempenho você vai marcar essa caixinha vai aplicar aqui espera aí fazer a aplicação e depois você vai dar um ok e pronto você pode testar o seu computador principalmente na parte de jogos como você vai ver aí uma melhoria excelente você vai ver aí uma diferença absurda de desempenho do seu computador e nos seus jogos e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado da dica se gostou não esquece de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos também valeu até a próxima dica aqui da canal house concha games é nóis